Toda droga estava sendo levada para Goiânia em uma caminhonete e tudo estava milimetricamente guardado na parte de trás e na carroceria. A polícia civil conseguiu apreender a carga graças a uma denúncia anônima. Minha equipe conseguiu localizar essa caminhonete no instante que realizaram uma aproximação a fim de efetuar uma abordagem. Nesse instante da abordagem o condutor da caminhonete tentou fugir, inclusive jogou essa caminhonete para cima da viatura policial. Nesse instante os policiais efetuaram um disparo de arma de fogo no pneu do carro para contê-lo, no momento em que ele perdeu o controle do carro, colidindo contra aquele muro de contenção que é na BR. Um vídeo mostra que os tabletes de maconha ficaram espalhados por parte da BR-060. O motorista da caminhonete conseguiu fugir. Uma curiosidade é que a carga é trazida para vários traficantes que compram a droga através de consórcio. Por exemplo, cada cor desta daqui pertence a um traficante diferente. Amarelo, verde, bege, até a cor preta do lado de cá. Aí quando esse carregamento chega, os funcionários do tráfico vão até lá e buscam o que pertence ao devido patrão. Realiza um consórcio a fim de trazer essa droga. Uma pessoa fica responsável pela logística do transporte da droga da unidade da federação para introduzi-la aqui em Goiânia. Então infere-se que nesse contexto é o que ocorreu. Que eles se consorciaram para adquirir grande quantidade de droga e tinham a intenção de introduzi-la aqui no mercado de Goiânia. E aí E aí